E a campanha de multivacinação termina na próxima terça-feira e ainda tem muita criança e adolescente com a caderneta de vacinação completamente desatualizada. Deixar de imunizar esses grupos pode provocar a volta de doenças graves, que inclusive já estão erradicadas aqui no país. A Danusa Azevedo fez uma reportagem especial para a gente sobre esse assunto. Vamos ver? Neste centro de vacinação em Goiânia, o movimento está voltando ao normal. Mas nele e na maioria dos postos espalhados pelo Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a procura por vacinas para crianças e adolescentes caiu durante a pandemia. O Leuri levou o filho Rafael, que tem quatro aninhos, para tomar as doses recomendadas para a idade dele. Para o pai, um ato de amor e cuidado com o garotinho. Porque como eu tenho quatro filhos, esse é o caçulinha, todos eles passaram por todos esses procedimentos. A gente tem que ter cuidado com os nossos filhos, não tem jeito. A queda na vacinação acendeu um alerta das autoridades. Por isso, uma campanha está sendo realizada pelo governo federal até o dia 30 de novembro, a fim de mobilizar os brasileiros sobre a importância das vacinas. Se você é pai, mãe ou responsável e está em dúvida se a caderneta de vacinação do seu filho está atualizada, basta procurar o posto de vacinação mais próximo da sua casa. Atualmente, aqui no Brasil, existem 18 tipos de vacinas disponíveis para aplicação. O caderneta da criança, até menor de 4 anos, é uma caderneta muito extensa. Então, tem a vacina ao nascer, que é feita em PET-TB, ABCG. Tem com 12 meses que é feita a penta, rotavírus, pneumo, poliomielite, que é a VIP de forma injetável. Com 3 meses tem a meningite C, com 9 meses tem febre amarela. Então, assim, é um calendário amplo. Então, conforme ele vai vindo, a gente vai fazendo essas atualizações e colocando a data dos próximos aprazamentos. Aí tem que se atentar também com os adolescentes menores de 15 anos, que aí tem a vacina da meningite, a CWY, que é feita de 11 a 12 anos. Tem a vacina da HPV para as meninas, de 9 a 14, para os meninos, de 11 a 14 anos. No ano de 2019, o Brasil perdeu a certificação de país livre do vírus do sarampo, devido à baixa na vacinação. A imunização é a garantia de uma segurança coletiva. Então, é preciso estar bem atento com essa caderneta atualizada. Tente procurar um posto de saúde, com certeza, e vacinar seus filhos, não tem jeito. Essa é a preocupação nossa, é o nosso futuro. Essa é a nossa vida.